A Prefeitura de Bahia, ela prorrogou as inscrições do concurso público, né, pra cidade, né, que vai até o dia 11 de agosto. João Tiago me traz essa informação, cadê? Olha, as inscrições para o concurso da Prefeitura de Bahia deveriam ter terminado na última segunda-feira. No entanto, a Prefeitura resolveu prorrogar o prazo até o dia 11 de agosto, ou seja, quase um mês a mais aí pras pessoas poderem se inscrever pra concorrer ao concurso de Bahia. São 568 vagas, mais o cadastro de reserva, em 34 cargos, com salários que chegam a até 2.500 reais. São as inscrições pra você conseguir se matricular, você paga 60 reais para os cargos de nível fundamental, 80 para os cargos de nível médio e 120 para os cargos de nível superior. A prova vai acontecer em 3 de outubro, isso aí não mudou. E você consegue fazer as inscrições, fazer a sua matrícula no concurso pelo site http2.com.br www.idib.org.br Esse é o site pra você fazer a matrícula, a inscrição para o concurso da Prefeitura de Bahia. Volta pra gente aqui com essa informação aí, deixa eu falar, Bauri, Autopestas.